Isso é o que vamos ver! Essa luta acabou. Naruto Uzumaki. Neiji Ryuga. O cara do 8 trigramas, 64 golpes. Cara, essa luta contra o Neiji foi muito louca porque... Não só pela luta em si e pela maneira que o Naruto venceu usando a estratégia. Mas por uma questão mais interessante que foi em relação à questão da Hinata, cara. A maneira que o Neiji humilhou a Hinata e... Depois humilhou o Naruto falando que o Naruto era fracassado. E porque ele estava predestinado a ser um fracassado. E a maneira com que o Naruto provou que ele não era foi muito louca, mano. Embora depois, quando o Shippuden chegou na guerra, né? A gente viu que o Naruto era a encarnação. Então realmente ele era predestinado a algo maior. Mas ainda assim foi bem legal ver o Naruto defendendo a Hinata, por assim dizer. E aí, Neijizinho? Boa, Neiji. Nossa, não pegou. Bom, vamos jogar aqui umas nuvenzinhas, né? Olha esse Rasengan do Naruto como é lindo, cara. Acho que eu nunca tinha usado. Que da hora, mano. Energy. Irado, irado, cara. Rasengan do Naruto. Mais brabo de todos. Olha. Ele vai até pra trás, né? Depois. Maneiro. Boa, Neiji. Agora. Vamos ver se eu consigo derrotar ele com essa quantidade de vida. Esperar o Boloquio aqui, né? Vamos para Neiji. Beleza, cara? Espera aí, Neijizão. Toma aí esse Rasenganzão. Tá com uma vida só. Vamos ver quem é o fracassado aqui, o Neiji. Vem, filho. Bora aí. Agora o Naruto já tá brabo, filho. Ele não ficou com a cara do Naruto contra o Neiji, não, hein, galera. Ele só ficou com o chakra da Kyuubi, né? Emanando ao redor dele. Olha esse combo do Naruto, que legal. Olha, mano. Emanando ao redor dele. Caraca. Caraca. Nossa. Ah, que pena que eu já vou perder. Nossa. Muito bacana aquele Rasengan ali. Mas é a mesma coisa, deve ser a mesma coisa dos outros Shippuden, né? Dos Storms. É que não... E nesse aqui eu acho que eu nunca joguei. Ah. Que ataquezinho aí, Naruto. Que ataquezinho aí, Naruto. Tá aí, Neiji. Quem é o fracassado agora, amiguinho? Se, 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 se. Daí, show, ori. Que ataquezinho aí, Naruto. Irmão, irmão. Vamos ao seu sino.